Ela gosta de um cara que não liga pra ela Mas olha eu aqui, dando tudo de mim E ela nem aí Eu vou dar um tempo de olhar os seus status Eu vou bloquear o seu contato Pra ver se me nota, pra ver se me nota Eu vou dar um tempo de olhar os seus status Eu vou bloquear o seu contato Pra ver se me nota, pra ver se me nota Beijinho, amor, me nota Beijinho, amor, me nota Beijinho, amor, me nota Beijinho, amor, me nota É o Matheus falando de amor Eu vou dar um tempo de olhar os seus status Eu vou bloquear o seu contato Pra ver se me nota, pra ver se me nota Eu vou dar um tempo de olhar os seus status Eu vou bloquear o seu contato Pra ver se me nota, pra ver se me nota Beijinho, amor, 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 me nota